Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma limonacinha bem fácil de páscoa. Então, eu tô com um pedaço de EVA aqui, ele tem 3cm por 40cm, e aqui eu tenho esses pedacinhos aqui de orelhinha, vou colar aqui nessa parte, esses pedacinhos, gente, são dois pedaços, e eles tem 1,5cm por 5,5cm. Então, você vai colar aqui na parte de baixo, tá vendo? Tem que ver direitinho, tem que ficar nesse formatinho que eu tô colando, tá gente? Eu utilizei essa cola, mas você pode usar cola quente que dá certo também. Era a cola que eu tinha aqui, tava mais próxima, então eu resolvi utilizar essa daí. Cola quente dá certo. Aí o que você vai fazer, tá vendo? Tem que ficar desse jeito. Você vai passar cola aqui, não pode ficar solto, tá gente? Por isso que eu apertei e passei mais cola. Vou passar cola aqui na pontinha e vou colar, ó. Colei os dois lados, as duas pontinhas. Aperto bem pra fixar, e essa cola demora um pouquinho. Fixou, ok. Vou deixar ele de lado e agora eu vou pegar esse coração. Esse coraçãozinho, gente, ele tem 5,5cm por 5cm. Mas o molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog de tudo, então é só dar uma passadinha lá no final. Fiz essa bolinha aqui, essa bolinha aqui tem 1cm, tá gente? Eu fiz com tampa de caneta. Peguei a tampa de caneta, marquei no EVA e fiz. Aí eu vou fazer a partezinha aqui de cima do coelhinho, que é um coelhinho bem fofo, ó. Molde na descrição do vídeo lá no meu blog com o tamanho todo certinho, tá gente? Agora eu vou pegar uma caneta de ponta fina. Não tenho caneta de ponta fina, Helen. O que eu vou utilizar? Caneta normal, canetinha, caneta permanente, que é ótima também. E é o que eu tô usando. Essa de ponta fina permanente. Vou fazer o molde do desenho. Não, seria melhor você fazer com lápis, tá? Ou então, você pode fazer com palito. E depois contornar, igual eu fiz aqui, tá? Que dá super certo. Pode ser caneta preta também, também dá certo. Caneta, caneta, caneta normal. Aí pintei, olha que bonitinho que tá ficando. Faz um olhinho bem fofo aí. Se você quiser dar uns detalhes, um toque a mais, vai dar super certo. E ficou assim, olha gente. Tá ficando bonito o nosso coelhinho, né? Aí aqui na pontinha eu botei outra bolinha de um centímetro também com a pontinha da caneta. Com a tampa da caneta, quer dizer, eu fiz essa bolinha aí, tá? Pra cortar e ficar certinha, bem bonitinha, redondinha. Aí agora, gente, olha só, ficou legal. Eu vou fazer a outra parte. Eu tenho um laço, vou colar o laço aqui em cima. Esse laço aqui tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo. O vídeo onde eu ensino a fazer esse laço. Bem fácil. Então, acabou esse vídeo, você vai lá e vai no outro vídeo e assiste o vídeo do laço. Pra colar o laço aqui em cima, que vai dar super certo. Vai ficar super lindo. Olha como é que ficou. Agora, voltando naquela parte que a gente já fez, a gente vai pegar um bombom. Tem que ser o bombom redondinho, Helen? Tem que ser porque fica melhor, fica mais bonito. Mas, em caso, não tenho. Quero usar o outro, né? O outro bombomzinho. O outro bombom. Um quadradinho. Pode utilizar também que dá certo. Tá? Eu tentei aqui, deu certo. Mas, eu preferi fazer com esse redondinho. Passei cola, ó. Numa parte, de um lado. Marquei, fiz. Marquei direitinho. Apertei bem, ó. Pra ver se ia dar certo. Agora, aqui eu tenho um pedaço de EVA com um centímetro só. Um por dez. Mas, nem precisava. Se fosse um por sete, daria, tá? Porque você não utiliza muito, não. Então, você pega um pedaço aí, cola, ó. Desse jeito, ó. Cola o outro lado, igual eu fiz aqui. Gente, não esqueça de deixar o like aí no canal, tá, gente? No vídeo. Deixa o like. Comenta também. Esse vídeo é muito fácil de fazer. Ótimo pra mandar pras professoras. Pra dar de lembrancinha agora pras crianças na páscoa. Olha aí como é que ficou. Vamos ver se vai dar o bombom. Deu o bombom. Tem que entrar um pouquinho apertadinho mesmo. Que é pra poder ficar fixo o bombom. Senão, o bombom vai soltar. Aí, como é que ficou direitinho? Tá vendo que abriu um pouquinho lá, ó? Lá em cima deu uma... Abriu um pouquinho, gente. Vou passar mais cola. Passei mais cola. Ó, aperto mais um pouquinho. Porque a cola quente, ela fixa mais rápido que essa cola. Agora eu vou colar o coração aqui em cima na parte cortada. A parte de trás vai ficar retinha. Aí você cola. Ó, coloquei o bombomzinho no lugar. Ele demora um pouco pra entrar, porque ele fica apertadinho mesmo. Tem que ser apertadinho. Você pode botar até um pouquinho mais com folga, que dá certo. Aí agora, gente, ó. Ficou assim. Vai passar um pouquinho de cola, bem pouquinho, nas duas pontinhas. Ó, do jeito que eu tô fazendo vai ficar super lindo. Vocês vão ver, gente. Fica super lindo, ó. Colei, apertei. Olha que lindeza, gente. Que ficou. Olha aí. Fica direitinho. Fica em pézinho, gente. Muito fofo e muito fácil de fazer. Eu fiz esses outros aqui também. Olha que cores lindas que ficou. Gente, lembrancinha fácil, barata. E rápida de fazer. Todo mundo viu que é bem facinho de fazer. Bem, gente. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar um like. Vai comentar. Vai assistir a playlist de outras lembrancinhas também. Pra Páscoa que tem aqui no canal. Fiquem com Deus, tá bom? Comenta. Não esquece de comentar. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho